Fala galera, eu sou o Koja e estou trazendo uma notícia rápida para vocês sobre o Final Fantasy aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Esse é um novo quadro que eu vou estar fazendo, que são as rapidinhas do Koja. Eu vou trazer alguma notícia que saiu de última hora, alguma coisa importante de última hora para complementar as notícias do dia. Então a partir de hoje, quando as notícias do dia já estiverem prontas, eu solto elas e assim que possível, se tiver uma rapidinha também durante o dia, eu solto essa informação também. Então aí vou trazer dois a três vídeos por dia. A Adrenaline Wall, ela trouxe essa matéria aqui ó. Final Fantasy VII Remake é enviado mais cedo para a loja por causa do coronavírus. E também estou trazendo, só que não vou mostrar para vocês, a Voxel Final Fantasy VII Remake chegará mais cedo na Europa e na Austrália. O que a Square Enix fez? Ela fez um Twitter avisando na conta principal do Final Fantasy, dizendo que eles estão enviando primeiramente, tanto para a Europa quanto a Austrália, cópias físicas do Final Fantasy Remake para que ninguém fique sem jogar o game, para que todos possam jogar o game. A ideia é que no momento eles enviem para os lugares que estão sendo mais afetados, em virtude do que está acontecendo mundialmente, e posteriormente para os outros lugares, para que isso melhore e ajude na logística, para que no dia 10 de abril, que é o lançamento oficial do game, para que todos possam jogar e se divertir. De qualquer maneira, o que o pessoal está pedindo, o que o Tetsua Nomura, que é o diretor do game, está pedindo, ele abre aspas e fala, E aí abre aspas de novo. Nós sabemos que existe potenciais spoilers rolando há mais de duas décadas, por causa do final do Final Fantasy VII original, lançado em 1997. Mas Final Fantasy Remake VII é um novo jogo que ainda tem muita surpresa para todos. Lembrando que o jogo está custando R$ 249,00 na versão digital, você já pode comprar também. O preço foi aumentado nas lojas, eu também já noticiei isso aqui. E se você receber a cópia antecipado, não seja cuzão, não seja malcriado, mostre a educação que sua família te deu. Não põe spoiler. Se você não quer receber spoiler, já prepara seu Twitter, já prepara seu Facebook, bloqueie algumas palavras para você não receber spoiler. Se você perceber que alguém mandou spoiler, dá uma bloqueada, dá uma ignorada nessa pessoa. Mas essa é a informação importante. Legal da Square Enix estar fazendo isso, mantendo um padrão de qualidade e logística. Eu espero que todo mundo, de fato, consiga jogar, se divertir e ter acesso ao jogo. Lembrando, até o momento não falaram que vai vir aqui para a América do Sul, Brasil, América do Norte, qualquer coisa. Até o momento é somente Europa e na Austrália. E aí, conforme for tendo novas informações, eu vou trazendo aqui para vocês. E aí eu queria saber, curtiu desse novo quadro aqui? Ele vai estar complementando as notícias do dia. Sempre que for possível, eu vou estar trazendo uma rapidinha que vai demorar aí no máximo uns 5, no máximo estourando 7 minutos. E eu não vou fazer aquela finalização que eu costumo fazer. Estou deixando aqui as informações, você já conhece, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!